Música Será que você é uma pessoa medíocre? Nossa, Apolose, mas que palavra forte! Calma, eu vou te explicar o significado real dessa palavra. Existem três grupos de pessoas e eu quero que você perceba qual grupo você está encaixado. Existem aquelas pessoas que vivem resultados de fracasso, estão passando por muita, muita dificuldade. São aqueles profissionais nota C, que são sempre demitidos de todas as empresas que passam. Existem pessoas que vivem dessa forma. Agora, já no polo oposto, aqui em cima, diferente dessas pessoas vivendo uma vida fracassada, existem aquelas pessoas que são bem-sucedidas. Elas são os profissionais nota A, são sempre promovidos, são disputados a tapa pelas empresas. O casamento é um casamento extraordinário, onde existe alegria, felicidade, comprometimento, paixão entre o casal. Agora, entre essas pessoas que são bem-sucedidas e as pessoas que estão colhendo fracassos na vida, existem aquelas pessoas que estão na média. É a média do relacionamento, não tem tanta briga assim, mas também não existe amor, não existe paixão, não tem mais sexo, virou apenas amizade. Os profissionais que estão na média, eles não são mandados embora, mas também não são aqueles que são reconhecidos, que sempre batem a meta, que sempre são promovidos. financeiramente, eles estão na média, ele tem o carrinho popular na média, o aluguel que ele paga é na média, ou seja, a vida toda é na média. E você sabe qual é o nome dessas pessoas que estão na média? Medíocres. É isso, medíocre, não é palavrão não, medíocres são aquelas pessoas que estão na média. Agora, o problema não é ser medíocre. Polose, eu posso ter percebido realmente, eu não estou tendo uma vida bem-sucedida, mas também não sou fracassado. Eu estou na média, eu estou sendo medíocre. O problema não é ser medíocre, o problema é achar que ser medíocre é normal, é ficar vivendo como uma pessoa medíocre. Agora, Polose, eu não quero mais ficar na média, eu não quero mais ser uma pessoa medíocre. O que eu faço? Seja bem-vindo a mais um dia do Vida Plena, que o nosso objetivo realmente é tirar você da mediocridade e fazer com que você tenha sucesso em todas as áreas da vida. Então, no programa de hoje, a gente vai te dar essas ferramentas para que você venha viver, sim, uma vida extraordinária, realizar e estar aqui no grupo de pessoas bem-sucedidas. E para que não fique apenas nas minhas palavras, eu quero mostrar, eu quero provar para você que essa transformação já está acontecendo. Então, acompanha comigo o Diário da Transformação. Então, hoje a gente recebe o Cristiano. Cristiano, muito obrigado pela sua presença, por você estar compartilhando a sua história conosco e principalmente pela sua humildade em falar assim, Polose, me ajuda. Começa a focar em trabalho, em renda. Trouxe a renda, estou com dinheiro, agora eu vou negociar. Só que agora eu vou negociar com poder. Eu tenho dinheiro para negociar minha dívida mais barata, num prazo melhor e na condição que eu posso pagar. E, Polose, tudo bem? Após a nossa sessão de coaching, estou colocando em prática as ferramentas que o Roberto Navarro me passou. As gorduras da minha vida, que são financeiras. E a partir desse mês, já estamos fazendo uma caixinha separada para guardar uma renda e começar a quitar nossas dívidas. Ele mesmo me disse, primeiro você, obtenha o valor, depois você negocia suas dívidas. E não negocia suas dívidas sem ter o valor. Isso a gente já está pondo em prática. Um abraço. Por que a gente passa exemplos como este? São pessoas que já vieram no programa, já tiveram a oportunidade de aprenderem essas técnicas e ferramentas que eu venho ensinando, que eu desenvolvi ao longo da minha vida, da minha carreira, para mostrar para você que é possível. Talvez você não veja uma grande transformação de uma hora para outra, mas são pequenos passos, pequenos passos, somados, todos os dias. Vai fazer com que ao longo do tempo você se torne outra pessoa. E esse é o nosso objetivo. E para te inspirar a mudar a tua vida, a buscar essa vida plena, a gente vem com o nosso quadro Inspiração. Vamos ler uma frase. O pensamento é o ensaio da ação. Freud. O que Freud quis dizer com essa frase é que o seu pensamento cria o seu destino, cria a sua realidade. Se você pensar que a sua vida vai dar certo, que você vai realizar os seus sonhos, se você colocar pensamentos positivos no teu cérebro, de você realizando, criando, de você de repente conseguindo emagrecer, se é a tua vontade, melhorar o seu relacionamento, crescer profissionalmente, isso vai ficar atrás da sua ação. O que vem antes da ação é o pensamento. Os seus pensamentos te levam a agir. Se você acredita que é possível, que dá, e você pensa dessa forma, você começa a agir em direção aos seus objetivos. Agora, se você pensa que não dá, você vai ficar paralisado, você realmente não vai agir. Não fica mais paralisado, não. Não deixa a vida passar diante dos seus olhos. Assume o controle da tua vida e vá em direção aos seus objetivos, sempre pensando de forma positiva. Agora a gente vai fazer uma breve pausa, porque depois do intervalo, eu vou falar como é que você sai da média e você passa a ser, sim, uma pessoa bem-sucedida. Até já!